Tô aqui de bicicleta, alguns falam bike, outros bicicleta, outros falam camelo, magrela, essa aqui é uma BMX E nós vamos trocar uma ideia aqui agora sobre inveja Acho que o título do vídeo ou vai ser só inveja ou então vai ser trocando ideia sobre inveja Sei lá, eu vou pensar aí no título, não tô nem aí pro título não Tô me importando com o assunto e deixando bem claro Sou cristão, deixando bem claro, sou cristão Tá aqui ó, louco por Jesus, sou louco por Jesus, sou cristão Mas eu não vou trazer nada de religiosidade porque eu não tenho, tô liberto de religião, de religiosidade E óbvio que o meu desejo é que você seja um cristão e você vai se tornar Mas essa troca de ideia, ela serve pra todo mundo Ela serve pra você que é cristão, pra você que não é, você seja o que for Você acredite no que for Essa troca de ideia, ela serve pra você também Porque a gente vai falar sobre inveja, é uma parada séria Não sei se você acredita ou não, mas inveja é a mesma coisa de alguém fazer uma obra maligna, uma bruxaria, uma feitiçaria, uma macumba pra você E você tem que lutar contra isso E como que você vai lutar contra isso? Com Jesus Cristo Então você vai lutar E a arma que você vai usar é Jesus Cristo É a fé, é o Deus Todo-Poderoso Porque se você não repreender inveja na tua vida, ela vai afetar Independente se tu é cristão ou não Tá escrito aqui, louco por Jesus, porque eu sou louco mesmo Qualquer olhar, eu tô aqui de boa, tô andando, tô aqui na beira da pista aí, ó Indo embora pra casa Já gravei um vídeo ali E tô aqui gravando outro Mas qualquer olhar que eu vejo Pra mim Se alguém me olha ali com um olhar diferente Seja quem for Seja qual olhar que for O óculos olhar O olhar diz muita coisa Eu já repreendo ali na hora Não aceito de jeito Qualquer olhar maldoso Eu já vou lá, tá repreendido Toda inveja, em nome de Jesus E aí, você tá bom? Então eu não aceito de jeito nenhum Qualquer olhar maldoso Pessoa olhando feio Eu já repreendo a inveja Se tu tem, sei lá Um celular, um carro Alguma coisa E tu chega E a pessoa Hum, que carro bonito Hum, que coisa bonita Hum, você é casado e tal Você vai lá e repreende tudo isso Então eu sempre falo isso pra todo mundo, ó Que anda comigo Que tá perto de mim Você tem que ser louco, cara Você tem que ser maluco Você tem que repreender qualquer coisinha E isso vai te trazer mais pra perto de Deus Se você não for cristão Logo, logo você vai se tornar um cristão E aprendendo desde já A repreender palavras contrárias Porque palavra É algo plantado Você tá plantando Quando alguém fala da tua vida Essa pessoa tá plantando algo na tua vida E às vezes fala Mas e se as pessoas que eu nem tenho contato E possa tá falando sobre mim Meu irmão, a partir do momento que você repreende Assim, eu vou te ensinar aqui Você vai falar assim, ó Em nome de Jesus Eu repreendo Fala agora assim, ó Fala aí, ó Enquanto eu recito, você fala Fala assim, ó Em nome de Jesus Eu repreendo da minha vida Todo espírito maligno de inveja Palavras contrárias Talvez amanhã Talvez amanhã Alguém possa chegar E falar mal de você Por hoje você já repreendeu Mas amanhã tem que ser repreendido Então Renúncia Ela é diária Todo dia Maluco Todo dia Tu tá renunciando isso Eu renuncio Eu não aceito Tá repreendido Caia por terra Isso vai mudar a sua vida Às vezes acontece algumas coisas assim Você fala, mas caramba, meu Deus Como pode uma coisa dessa Coisa assim Inexplicável Coisa que vocês nem entendem Mas você vê acontecendo aí Na sua vida Você fala, mas como pode uma coisa dessa E realmente Você não entende Tanto na sua vida Quanto na vida de outras pessoas São coisas Que às vezes acontecem de ruim E você fala, mas caramba Caramba, a pessoa é tão boa Por exemplo A pessoa vai lá Compra um carro hoje Mostra pra todos os amigos Posta lá no Instagram Aí no outro dia O carro estraga Bate o carro O que que é isso? O que é a explicação pra isso? Isso é inveja Às vezes é até inveja do conhecido O cara pensa, caramba O cara tá lá E eu não tenho nada pra andar E o cara já tem um carro Mas que Deus abençoe ele Isso é inveja Você tem que repreender isso Você pode ter uns sapatos Repreendendo a inveja Ou você tem uns sapatos Então ele fura mais rápido Entendeu? E eu não sei se esse vídeo tá ficando bom Porque eu tô aqui andando em bicicleta Mas eu tô na vontade de estar aqui Te falando sobre isso Alertando vocês Sobre isso Porque é algo perigoso E é algo que eu faço É algo que eu não aceito Pode ser dentro da sua família Fora Todos os seus parentes Você tem que repreender Qualquer palavrinha contrária Repreenda Eu não aceito isso Qualquer palavra Poxa, você não vai conseguir Não, eu vou A tua palavra tá repreendida Pode desagradar mesmo Desagrada qualquer um Em prol de você É óbvio Você não precisa ir lá E humilhar A pessoa Mas você pode falar Olha, me desculpe Mas eu não aceito A tua palavra Quanto a minha vida Quem disse que eu não vou conseguir? Entendeu? Você manda e fala Eu não aceito a sua palavra Esse espírito marido de inveja Caiu por terra Olho grande Você tem aí Seu relacionamento Você acabou de entrar No relacionamento Caiu aqui esse cara Poxa cara Mas tu conseguiu arrumar Uma mina dessa Tão bonita e tal E eu nada Imagina Tu ouviu uma coisa dessa Eu já vi isso Eu já vi gente que fala Poxa cara Mas tu conseguiu arrumar Uma mulher desse jeito Isso é inveja Isso aí tem que ser repreendido Imediatamente Pra isso não surtir Feito aí Você vai falar Mas Deus tá comigo Ele tá contigo Ele tá contigo Mas ele quer que tu guerreia Então a vida fica fácil Ou tu quer o que Quer que Deus desce isso aqui Pessoalmente E te fale Você tem que fazer isso E fazer isso E fazer aquilo Tem que fazer aquilo A Bíblia A palavra de Deus Já diz tudo Cara Já diz tudo Maluca Maluco Tá tudo lá Escritinho Só você ir lá E pôr em prática Esse vídeo também Ele serve pra todos os lados Pra quem é cristão E pra quem não é E ultimamente Eu ando reparando Que quem mais Tá pondo isso em prática Essas repreensão E repreende mesmo Essa inveja É quem não é cristão Isso é louco Porque tinha que ser ao contrário Tinha que ser aos cristãos Repreender As invejas E etc Mas não Eu vejo muito ímpio Repreendendo mesmo Indo lá Não aceito De jeito nenhum Inveja Contra a minha vida Tinha que ser assim Mas não Eu tô vendo É os ímpios Repreendendo inveja Pessoas que Não aceitou Jesus Cristo Na vida deles Repreendendo Lutando contra Não aceitando Palavra contrária Tendo cuidado Com a própria vida dele Coisa que cristão Não tem Sabe por quê? Porque acha que tá blindado Não Eu sou cristão Então eu tô blindado Nada acontece comigo Vai por esse pensamento Não Não vai por esse pensamento Não Eu vou dar uma parada Aqui agora Pra gente Encerrar o assunto Então é isso Que eu tô falando pra vocês Não vai por esse caminho não De achar que você é blindado Então não é não Você não é blindado não Se você é cristão Se você é cristão E tá vendo meu vídeo Você é uma pessoa normal Você é uma pessoa normal Como qualquer um Você precisa lutar todos os dias Contra essas maldições Você precisa lutar todos os dias Pra inveja Olho grande Pra feitiçaria Macubaria Repreender tudo isso E eu repreendo em nome de Jesus Todos os dias Faça isso Sem cessar Enquanto tu viver Porque As pessoas têm inveja De tudo De tudo De tudo que você imaginar Que você tem na sua vida Desde bens materiais A pessoas A relações Tudo As pessoas têm inveja E muitos Não repreendem E isso acaba aceitando mesmo Porque são palavras Palavra é semente Você planta a palavra O que você falou Você vai colher E ainda você vai ter que dar conta De tudo que você falar Um dia Então é um conselho É de graça Se quiser pegar pra vocês Pode pegar Lute Não aceite Repreenda mesmo Ore a Jesus Cristo E fale Senhor me ajude nisso Porque eu tô aqui repreendendo E cita mesmo Alguém olhou mal pra você Vai lá Eu não aceito esse olhar Tá aí prendido Não aceita nada Contra a tua vida Você tem que cuidar da tua vida Pra ela não desandar E ao mais Se você tem alguma dúvida Do que eu falei aqui Comenta aqui Que a gente troca uma ideia Dialoga Comenta nos comentários E eu te ajudo Você me ajuda A vida é isso É uma ajuda no outro Se tiver alguma dúvida Você comenta aqui Que nós troca uma ideia E se entende aqui Nos comentários A respeito de algo Que você não entendeu Se você não entendeu Alguma coisa Pode comentar Que eu já falei Pode ficar tranquilo Nós estamos aqui Pra ajudar vocês E não aceita inveja Não aceita olho grande Não aceita A palavra contrária Repreenda tudo Repreenda Feitiçaria Macumbaria Bruxaria Repreenda tudo Porque se você não repreender Se você aceitar tudo isso Isso vai afetar a tua vida E é o que não pode acontecer É o que não acontece